O que ganha um contratado do Quai? Vem cá que a Tati explica! O Quai paga todos os seus criadores de conteúdo, pessoas que são contratadas para produzir vídeos, pelo número de visualizações que tem o seu conteúdo. E o Quai paga em dólar. Então aí a gente já encontrou a primeira vantagem de ser um contratado do Quai. O Quai tem uma regra de monetização. Quando você publica o vídeo, esse vídeo publicado tem 7 dias para bater 10K. 7 dias. Se o seu vídeo bater 10K dentro de 7 dias, o Quai vai monetizar todos os seus vídeos que seguirem essa regra. Quanto mais visualização, maior é a monetização. O Quai segue duas linhas de monetização. Primeira, para vídeos com menos de 60 segundos. e a segunda, para vídeos com mais de 60 segundos. Ambos têm monetizações diferentes. O Quai tem uma tabelinha que ele monetiza os vídeos de acordo com esse número de visualizações. Então quanto mais visualização você tiver, mais dinheiro você vai ganhar. E o pagamento, ele fica na carteira, na recompensa do criador, dentro do próprio Quai. e até o próximo vídeo. Obrigado.